Primeiro, a exposição é um espaço da memória em si, né, porque, de certa maneira, vai procurar evocar e apresentar essa história de 60 anos. Então, tem uma recuperação da memória da Bienal. Não é uma memória fiel, porque não se trata de reconstituir exatamente trechos ou pedaços das Bienais, tal como foram, mas, enfim, uma memória reelaborada dentro da posição da atualidade. E também o fato desses elementos do arquivo terem uma participação também evoca uma memória e tudo isso. E, ao mesmo tempo, acho que há trabalhos que tratam dessa questão, né, que é uma questão importante dentro da arte contemporânea, essa ideia da memória, né, de recuperação, de, enfim, situações, de fatos, de experiências esquecidas, né, de experiências reprimidas e tudo isso. Então, de uma certa maneira, essa dimensão contemporânea se articula com o próprio contexto geral da exposição que traz, né, essa revivência da memória da Bienal.